E aí galera, todo mundo tranquilo? Galerinha, hoje nós vamos fazer um teste aqui pra ver se o trem vai funcionar, né? Por enquanto tá num esquema aqui que a gente acha que pode ter melhorado com aquele teste, né? Que eu creio que vai ficar muito bom. Se ela conseguir jogar água, nós vamos ali agora, ali em casa, porque lá tem o resíduo, o foco tá bem baixo mesmo e o barranco lá é muito alto, né? Uma diferença lá que eu acho que vai dar uns 5 metros, mais ou menos, de desnível, né? Já dá pra gente ter uma noção se ela vai, pelo menos, aproximar a água lá do ranchinho, né? Se ela jogar água no pé do barranco pra mim encher o balde e depois só colocar na calça, já tá bom demais. Galerinha, mas ficou show a bichinha, eu joguei uma tinta, eu ia pintar ela de laranjada. Não pintei porque minha tinta laranjada acabou tudo aqui, galera. Era a última, foi o restinho daquela torre ali, ó. E aí, pra não comprar mais, eu tinha esse martelado, que é daquilo da canoa, e tinha o preto também, que eu tinha pintado o motor aquela vez. Foi o que sobrou, então eu pintei das duas cores aí, né? Então agora nós vamos pegar e colocar tudo no carro aqui e vamos lá pra casa. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Na construção dela, sobrou umas pecinhas, vocês sabem disso, né? Olha aí pra vocês verem, ó. Né? Isso aqui tudo é sobra, ó. Isso aqui é sobra do tubo, a chapinha que nós testou, aquilo lá que ficou perdido, isso aqui é retalho. A pontinha aqui, o castro do tatu. E ali um pedaço do tubo, esse funilzão aqui. Então, galerinha, ficou algumas coisas aqui já sobrando daquela bomba ali. Mas isso aqui uma hora, a gente acha um lugar. Se até eu vender esse ferro véio aqui, ela não tiver usado ainda, vocês vão embora, né? Mas então, bora lá pra casa pra nós fazer um teste. Vou dar um pause aqui e agora aí nós voltamos. Aí, galera, já estamos aqui na beira do porco. Já desci a mangueira pra lá, ó. A mangueira tá lá embaixo. Olha aí pra vocês verem lá, o tanto que lá é baixo, ó. Vamos ver se ele consegue mandar a água dessa distância aqui. Nós vamos tentar ver quantos minutos ele enche esse balde aqui, ó. Porque esse balde aqui, ele é um balde de 18 litros, mas a gente sabe que se ele estiver cheio aqui, ó, na boca aqui, ele dá 20 litros, né? Quem usa desses baldes aí de tinta aí sabe que ele é 20 litros e ele enche o total. Aí meu pai vai colocar no cronômico aqui e marcar, ver o quanto tempo ele vai gastar. A água começar a sair aqui sem bolha d'água, ele vai ver quantos minutos vai gastar. Isso é, gente, se ele conseguir mandar água aqui, né? Então, eu vou tá descendo aqui e... E... Colocar, vou instalar lá, o filho vai dar um pause aqui. Eu vou instalar ele dentro da água lá, a bombinha já tá lá, ó. Mas vamos lá agora. Agora eu ainda mostro pra vocês aí. É, vamos colocar a bichinha agora. Vamos lá. Vamos lá. Travada. Travada. Agora eu vou fechar as portinhas. Travada. Agora eu vou fechar essas portinhas. Travada. 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 Galera, nunca pinte uma ferramenta Que você já deixou ela pronta, viu A tinta sempre atrapalha A tinta sempre atrapalha Aí, ó Acho que pintou, Galera A portinha, como ela entra muito justa Ela estava Reprendendo Agora vamos colocar a bandeira aqui Coloquei sem abraçadeira mesmo Talvez pode correr o risco de De não querer É Dar bolha d'água ou não querer empurrar, né Mas vamos tentar aqui Mãe 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 Sim Tô Tão Mãe Mazda Certo Pedróg Pedróg Pedra Pedróg Cabróg Vamos ver se vai chegar lá, galera Vamos ver, vamos ver Vamos ver Está aí, iniciando agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai gastar dois minutos Ah, pá, está puxando muito, hein? Vamos ver Dois minutos e vinte minutos Vamos ver Dois e um 2 e 17 Vamos ver 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 Galerinha, galerinha